Olha, Páscoa chegando e o comércio deve movimentar milhões nesse período. O que não falta são opções de ovos de chocolate no mercado, mas é importante ficar atento. O Procomercial fez uma pesquisa de preços. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, porque é interessante, né, Bia, principalmente em tempo de inflação alta, de tudo mais caro, pesquisar para não deixar passar a tradição da Páscoa, que é o bom e delicioso chocolate, Bia. Oh, meu Deus, nem fale, viu, que eu já coloquei o olho em pelo menos duas opções de ovos de Páscoa, inclusive em um artesanal. Estou sonhando, viu, com o domingo de Páscoa, dia 17 de abril, para comprar e comer, degustar esse ovo maravilhoso. Eu já estou ansiosa, porque não dá para ficar sem o chocolate, né, nesse período. Realmente, da criança ao adulto, todo mundo quer um pedacinho desse doce tão maravilhoso. Só que para a gente comer e ficar legal com o bolso, tem que fazer pesquisa, viu? É, tem que pesquisar. Quem quiser economizar, tem que pesquisar bastante, mas o Procom já fez isso, viu? Fez um trabalho muito importante para o consumidor, que é a pesquisa. A pesquisa de mercado aqui em Maceió. Então, mais de 50 itens foram pesquisados, né, ovos de Páscoa, inclusive, do mesmo tipo, tamanho e marca, em diferentes estabelecimentos. No total, foram nove estabelecimentos visitados pelo Procom. E quem vai trazer para mim agora o resultado dessa pesquisa é Leandro Almeida, que é o diretor do Procom Maceió, e disse que encontrou uma variação aí de mais de 50% no valor do mesmo ovo de Páscoa, né, Leandro? Que era vendido em uma loja por um preço de R$ 42,90. Em outro, o mesmo produto estava por 60, mais de 60 reais, né? Boa noite. Boa noite. Pois é, você já bem falou aí que a importância da pesquisa para o consumidor é que ele possa ter alguma economia nesse momento. Então, ovos com personagens acabam sendo mais caros, mas também os mais requisitados, tendo em vista que o ovo de Páscoa é muito distribuído e dado para as crianças. Então, a pesquisa traz números aí em relação a ovos que podem partir a partir de R$ 39,90 ao R$ 29,90. E a diferença também nesses ovos, principalmente os de personagens, é que o consumidor vai encontrar aí com mais de 55% da mesma gramatura, da mesma marca de uma loja para outra. Então, é importante que o consumidor verifique a pesquisa que já está disponível para qualquer pessoa ter acesso. Verifique também a logística para o consumidor se deslocar de um supermercado para outro. Isso acaba também influenciando na despesa, né? Do deslocamento do consumidor. Então, é uma outra situação que também tem que ser avaliada na hora de fazer a compra. E a orientação aí para os pais, para que possam ter alguma economia, como as crianças são as que mais solicitam os ovos de Páscoa, é preferencialmente não levá-los para fazer compra, que eles acabam influenciando para que o gasto seja maior. E o pai pode adotar a criatividade, né? Já que a finalidade é o chocolate ou, às vezes, a finalidade para a criança é o brinquedo. Então, ele pode aí usar da criatividade, comprar barras de chocolate, fazer um embrulho personalizado com o brinquedo sendo comprado por fora, que também é uma forma dele economizar nesse momento de Páscoa. Então, aí você já trouxe duas dicas, né? A primeira é a de sempre, pesquisa de preço. A segunda é substituir a compra dos ovos por barras de chocolate, claro, para o pai que acha que a criança pode ficar feliz, né? Qualquer opção, um embrulho bonito, diferente, um brinquedinho. Mas você estava me falando também do aumento de preços. De quanto foi esse percentual em relação à Páscoa do ano passado, no preço do ovo de Páscoa? Todos os produtos da área alimentar, alimentícia, eles já apresentam aí, desde o ano passado para esse ano, um percentual de quase 20% de aumento, acompanhando aí os índices de IPCA e inflação. Então, o consumidor tem que adotar aí um método mais econômico para adequar o seu orçamento, haja vista que os salários não aumentaram nesse mesmo patamar. Então, a pesquisa é uma forma de auxiliar o consumidor. Você tem aí também, como você falou, a questão dos ovos artesanais. A gente recomenda um pouco mais de cuidado que você compre de pessoas que você já conheça ou que sejam indicados para você evitar amargar uma fraude, que é muito comum nas vendas pelas redes sociais, em caso de qualquer problema. O consumidor precisa ficar de olho sempre na validade, haja vista que é um produto alimentar. No caso dos brinquedos, seja comprado ele por fora ou nos próprios ovos de Páscoa, se ficar atento à faixa indicativa daquele brinquedo. E qualquer problema, denúncia, reclamação ou que o consumidor quiser ter acesso, Beatriz, a essa pesquisa, o consumidor pode solicitar pelo nosso WhatsApp, que é o 988828326. Tá bom, então, Leandro. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ponto muito importante que ele falou, que é prestar atenção na indicação da idade, na classificação indicativa do brinquedo que vem dentro daquele ovo. Então, se você vai presentear aí uma criança de 3, 4 anos de idade, tem que prestar atenção se aquele brinquedo é seguro para a idade daquela criança. É um ponto que ele fala. E para quem vai comprar ovo artesanal também, viu? Se tiver uma balança em casa, é bom pesar, né, Leandro? Porque às vezes a pessoa fala que vendeu aí um ovo de 200 gramas, 300. Se você puder conferir, também faz parte do trabalho do consumidor, né? Que tem atenção sobre o produto que ele compra e qualquer problema, acionar o PROCON. Maceió, boa pesquisa para todo mundo. E para você, Edson, que vai ter aí, ó, uma missão também dura, né? Essa Páscoa, pelo menos duas crianças em casa já estão pedindo ovo para você, Edson. É verdade. Pior que depois o chocolate fica e só quer saber do brinquedo, né? Aí talvez seja uma boa solução aí, porque a gente hoje geralmente paga pelo brinquedo e vende brinde o chocolate, né? Porque o chocolate é cada vez menor. Mas tem que fazer a pesquisa. Obrigado, Bia, pelas suas informações. Você não vai precisar comprar, né? O seu cãozinho não come chocolate, né? Mas é bem que tem chocolate também para animais, né? Se você comprar aí no pet shop, né, Bia? Muito bem. Valeu, Beatriz Lacerda ao vivo com a gente aqui. O negócio é pesquisar, né? Tem que pesquisar. E dá aquele jeitinho, né?